O crime de fraude em certames de interesse público prevê a figura qualificada, se dele resulta dano à administração pública. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 311-A, parágrafo 2º Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, pena, reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. O gabarito é verdadeiro.